Música Difícil ser cristão. Não apenas aqueles que nunca ouviram ou se recusam a acreditar no evangelho estão cativos, como muitos convertidos, típicos desta geração, também estão cativos. Criamos este dilema quando deixamos de proclamar o preço de seguirmos a Jesus. Muitos pensam que são livres, mas na verdade não são. E a evidência está no estilo de vida deles. Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho da casa, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, vos tornar homens livres, então sereis verdadeiramente e inquestionavelmente livres. João capítulo 8, versículos 34 a 36. Estas palavras reiteram a verdade do fruto da árvore. Se alguém peca habitualmente, então é escravo do pecado. Ele não é filho, pois a sua real natureza não foi transformada. Ele pode achar que é livre porque fez a oração de arrependimento, mas ele não abriu mão de seus direitos para seguir Jesus. Jesus, ele ainda quer ter suas liberdades, a falsa liberdade, juntamente com os benefícios da salvação. Mas não se pode ter ambos. Como mencionado anteriormente, eles podem começar a sua experiência de novo nascimento com alegria, entusiasmo e paixão, porque é algo inteiramente novo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, a sua natureza não transformada se manifestará. Mas ela se manifestará nos círculos cristãos e estará oculta com uma linguagem e estilo de vida evangélico. É por isso que é algo tão enganoso. Mas o Novo Testamento nos adverte especificamente contra este engano. Paulo escreveu Nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1 Estamos vivendo nos últimos dias. Não há dúvida a respeito disso. Todas as escrituras proféticas revelam que Jesus breve voltará. Paulo previu os nossos dias como sendo o período mais difícil para se ser cristão. Outras traduções usam as palavras perigosos e terríveis para descrever os tempos atuais. Por que isto? Examinando os dias de Paulo, vimos que ele enfrentou grande oposição. Ele recebeu 39 marcas nas costas por ter sido chicoteado em diversas ocasiões. Foi espancado com vara por três vezes diferentes. Foi apedrejado uma vez. E passou anos na prisão. Ele se deparava com uma perseguição impressionante em todos os lugares para onde se voltava. Mas ele diz que nos nossos dias será mais difícil ser cristão. Por que? Ele diz a razão. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 4. Ao examinar esta declaração de Paulo, você pode estar se perguntando onde ele estava querendo chegar. O que esta lista traz de diferente acerca dos homens dos tempos do apóstolo? As pessoas da sociedade daqueles dias tinham todas essas características. Eram amantes de si mesmas e do dinheiro. Eram ímpias, não misericordiosas, etc. Pedro chegou a dizer no dia de Pentecostes Salvai-vos desta corrompida, perversa, má, injusta geração. Atos, capítulo 2, versículo 40. Então, por que Paulo faz referência à nossa geração, como sendo portadora dessas características, a ponto de ser vista como a época mais difícil para ser um cristão? Ele prossegue e explica Pois, embora tenham uma forma de piedade à verdadeira religião, negam, rejeitam e são estranhos ao poder da mesma. A conduta deles contradiz a genuinidade do que professam ser. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 5. A versão nova King James Version declara Agora você pode ver como vai ser difícil ser cristão em nossa geração. Muitos, de acordo com outras referências no Novo Testamento, que professarão ser cristãos, nascidos de novo ou salvos, não terão permitido que a cruz aniquile o seu ego. Eles não terão tomado a decisão de abandonar seus próprios direitos para seguir a Jesus. Crerão nele com sinceridade, como o Salvador, mas esta ligação será meramente por causa do que ele poderá fazer por eles, e não por quem ele é. Não é diferente de uma mulher que se casa com um homem por causa do dinheiro que possui. Ela pode até se casar tendo amor, mas o fará pelos motivos errados. Assim sendo, eles o buscarão visando salvação e sucesso, e acreditarão sinceramente que ele é o Salvador, porém, nunca terão renunciado ao controle de suas próprias vidas. Linhas cruzadas A dificuldade da qual falamos reside naquilo que definimos como linhas cruzadas. Vamos dar uma olhada em uma pessoa egocêntrica, mas que confessa ter tido a experiência do Novo Nascimento. Fala a linguagem de um crente verdadeiro, faz amizade com pessoas cristãs, e até fica entusiasmada nas reuniões dos crentes. Sua natureza, porém, não apresenta mudanças. De modo inconsciente, essa pessoa é, em essência, uma impostora, e o problema está no fato de que o seu auto-engano se espalha como uma doença. Há, ainda, aquelas pessoas que baseiam suas vidas na norma em vigor na cultura cristã. E tal norma está fora de sintonia com o céu, fazendo com que seja difícil tornar-se um verdadeiro cristão. Nos dias de Paulo, se você fosse um crente, sua vida estaria em perigo a todo instante. Não havia dúvidas a respeito disso. Uma vez tendo se comprometido com Jesus, você colocava sua vida em risco. Paulo prossegue. Mas você sabe o que ensino, Timóteo, e como vivo, e qual é o meu propósito nesta vida. Você conhece a minha fé e por quanto tempo sofri. Você conhece o meu amor e a minha perseverança paciente. Você sabe quanta perseguição e sofrimentos suportei. Você sabe tudo sobre como fui perseguido na Antioquia, em Icônio e Lístra. Mas o Senhor me livrou de tudo aquilo. Sim, e todos quantos querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, sofrerão perseguição. Mas os homens perversos e os impostores prosperarão. Eles seguirão enganando a outros, e eles mesmos serão enganados. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 13. Paulo deixou isto bem claro. Não apenas o que ele ensinava, mas o que vivia e o seu propósito na vida, movido pela eternidade. O que veremos mais adiante neste livro, provavam que Timóteo podia confiar nele. Não eram as suas orações respondidas, todos os seus dons sobrenaturais e milagres operados, ou a sua excelente habilidade de ensinar a palavra de Deus, as características que Paulo estava indicando. Era o seu estilo de vida, que era e deve ser ainda hoje o fator determinante. Ele prossegue dizendo que os perversos e os impostores prosperarão. Ora, todos sabemos que devemos ficar longe de pessoas perversas. No entanto, são os impostores, aqueles que assumem uma identidade externa, que não está de acordo com a sua verdadeira natureza, os mais perigosos. São aqueles que professam e têm forma de cristianismo, porém não apresentam evidências do poder transformador da graça. Observe que Paulo diz que eles não apenas enganarão a outros, mas que eles mesmos serão enganados. Isto descreve perfeitamente o personagem enganado de nossa alegoria. Este jovem era ativo na escola de Endel, declarava-se um seguidor devoto e acreditava sinceramente que estava em posição favorável diante do rei. Ele colocava mais ênfase em sua suposta lealdade do que em uma vida que revelasse essa lealdade. Ele não apenas foi enganado, como enganou a outros. Devido aos padrões que estabeleceu, muitos acabaram se comprometendo, desde as moças com quem se deitou, até as muitas pessoas que influenciou dentro do corpo estudantil com a sua mensagem. Mensagem? Você pergunta. Mas ele não era professor? Ah, sim, quero dizer mensagem mesmo, pois o modo como vivemos transmite muito mais do que aquilo que falamos. Para os alunos de Endel, que eram fiéis a Jalim, era uma batalha não ser influenciados pela personalidade forte e pelo estilo de vida de enganado. Os que não conseguiram permanecer firmes sucumbiram à sua influência. Esta é uma batalha sobre a qual não somente Paulo nos advertiu, como também muitos escritores do Novo Testamento. Judas nos diz, Meus queridos amigos, eu estava fazendo o todo possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Judas, capítulo 1, versículo 3. Observe a urgência em sua voz. Ele queria discutir as coisas maravilhosas que compartilhamos na salvação, mas teve de escrever sobre algo inteiramente diferente. Ele teve de encorajá-los a lutar, a batalhar e a travar uma guerra pela fé. Que guerra é essa? Ele explica dizendo, Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Judas, capítulo 1, versículo 4. A guerra é contra a influência criada por pessoas que perverteram a graça de Deus a fim de desculpar o seu estilo de vida ímpio. Esses ataques são mais mortais do que a maior perseguição que possa existir contra a igreja. São mais perigosos do que as leis contrárias aos princípios bíblicos, tais como a lei do aborto e a exigência de que as escolas ensinem sobre a evolução. São uma influência mais poderosa do que qualquer culto ou religião falsos. Eles são fatais e seus resultados duram por toda a eternidade. Você poderia se perguntar como isto se aplica aos membros da igreja, já que as pessoas a quem Judas se refere, rejeitavam ou negavam a Jesus Cristo. Ninguém teria como fazer isto em nossas igrejas hoje e ser aceito como cristão. O que faz com que você pense que eles estariam mais vulneráveis naquele tempo? Dê uma olhada com mais atenção. Essas pessoas se infiltram em nossos círculos sem serem notadas. Ninguém poderia se levantar numa de nossas reuniões hoje ou nos dias de Judas e confessar com a própria boca que nega a Jesus Cristo sem ser notado. Então, como renunciam a ele? A resposta está em outro livro do Novo Testamento. Essas pessoas dizem conhecer a Deus, mas o negam pela maneira como vivem. Tito, capítulo 1, versículos 16. Elas o negam através de seu estilo de vida e não com suas palavras. Na verdade, dizem conhecer a Deus, confessam a Jesus como seu Senhor, mas transmitem outra coisa através de suas obras. Lembrem-se, elas não apenas enganam o próximo, mas enganam a si mesmas. Em outras palavras, acreditam com toda sinceridade que são cristãs. A verdadeira graça de Deus. Judas afirma que essas pessoas distorcem a mensagem da graça de Deus. Isso tem predominado nos últimos dias porque os nossos ensinos abriram a porta para esse tipo de desvio. Ensinamos sobre a graça como se ela fosse o cobertor de proteção de Deus para estilos de vida desobedientes. Essa mentalidade tem sido frequentemente adotada por parte de muitas pessoas na igreja que, em geral, fazem declarações do tipo Sei que não estou vivendo como deveria, mas graças a Deus por sua graça. Isso é um grave engano. As escrituras não definem a graça como um grande curativo band-aid, mas sim como a presença de Deus dentro de nós que nos dá poder para fazermos aquilo que a verdade requer de nós. A graça nos foi ensinada como sendo simplesmente o favor imerecido de Deus. Ela é realmente o favor de Deus e não pode ser comprada ou merecida. No entanto, ela também nos confere poder para obedecer e a evidência de que realmente a recebemos é o nosso estilo de vida temente a Deus. A nossa obediência à sua palavra confirma a realidade da graça em nossas vidas. Por esse motivo, Tiago diz A fé sem obras feitos e ações de obediência para dar-lhe suporte em si mesma é destituída de poder inoperante morta. Mas alguém dirá a você então Você diz que tem fé e eu tenho boas obras. Ora, mostre-me a sua suposta fé independente de qualquer boa obra se puder e eu por boas obras de obediência lhe mostraria a minha fé. Você que crê que Deus é um faz bem mas assim também os demônios creem e tremem. Tiago capítulo 2 versículo 17 a 19 Tiago identifica uma grande lacuna em nosso ensino das escrituras. Tiramos do contexto versículos do tipo Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16 31 Se apenas crer na existência dele e que ele é o filho de Deus basta para ser salvo então Tiago mostra que os demônios serão salvos porque eles creem e isso é absurdo. Para enfatizar ainda mais o seu ponto de vista Tiago declara que os demônios tremem. Em outras palavras eles temem mais a Deus do que alguns que dizem ter fé mas não demonstram uma atitude de obediência correspondente a essa fé. a evidência de que somos realmente salvos pela graça de Jesus Cristo é o nosso estilo de vida. É por isso que o apóstolo João declara Ora sabemos que o temos conhecido por isto se guardarmos os seus mandamentos aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus nisto sabemos que estamos nele aquele que diz que permanece nele esse deve também andar assim como ele andou 1 João capítulo 2 versículos 3 a 6 João afirma claramente que a prova de que de fato conhecemos a Jesus Cristo é que guardamos os seus mandamentos aquele que diz que conhece a Jesus mas não guarda a sua palavra está no engano é mentiroso está alienado da verdade muito embora confesse com a sua boca ter conhecimento da palavra de Deus por esta razão João diz filhinhos meus estas coisas vos escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar temos advogado junto ao pai Jesus Cristo o justo 1 João capítulo 2 versículos 1 e 2 observe que ele não diz a estas coisas vos escrevo para que quando pecar tenhais um advogado não o alvo é não pecar contamos com o poder da graça de Deus para que possamos aspirar ter uma vida como a de Cristo também andar assim como ele andou pois estamos livres do controle da natureza da desobediência mas se sucumbirmos ao pecado temos um advogado a celebração do crente é que agora temos a capacidade de servir ao nosso Deus de maneira aceitável por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável Hebreus capítulo 12 versículo 28 ênfases do autor aí aí está a grande questão a graça nos dá poder para servirmos a Deus de forma aceitável então por que não proclamamos o evangelho por inteiro em vez de apenas parte da história sim a salvação é um dom ela não pode ser comprada e não pode ser merecida tudo isso é verdade no entanto nos esquecemos de dizer às pessoas que o único meio de obtê-la é abandonando tudo entregando nossas vidas e confessando o senhorio de Cristo e que ao fazer isto receberemos poder para viver de acordo com a sua natureza tal como Pedro escreveu graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça segundo a Pedro capítulo 1 versículos 2 e 4 observe que a graça nos é concedida por meio do conhecimento de Jesus Cristo e que graça é o divino poder de nosso Senhor que nos dá tudo o que precisamos para viver de modo temente a Deus note note ainda que esse estilo de vida piedoso está de acordo com a sua natureza divina assim temos sido redimidos da corrupção que entrou no mundo através de Adão corrupção esta que tem se multiplicado pelos desejos dos homens que são contrários a Deus não deixe que ninguém seja por palavras as zoações venha dissuadi-lo de viver segundo a natureza divina que foi transmitida ao seu ser Paulo afirma claramente porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens ela nos ensina a renunciar a impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata justa e piedosa nesta era presente enquanto aguardamos a bendita esperança a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado a prática de boas obras é isso que você deve ensinar Tito capítulo 2 versículos 11 a 15 a graça de Deus nos ensina a negar toda a impiedade e as paixões mundanas e a viver uma vida reta e piedosa com domínio próprio os professores tem a tarefa de nos instruir e capacitar e é exatamente isto que a graça de Deus faz em nossas vidas observe que é nosso dever ensinar tais coisas na verdade Paulo prossegue dizendo esse ensinamento é verdadeiro quero que você Tito insista nesses assuntos para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem Tito capítulo 3 versículo 8 ênfase do autor devemos manter as boas obras fazer o bem pelo poder da graça de Deus em nossas vidas não tínhamos graça antes de sermos salvos nem os santos do antigo testamento isto é dom de Deus para nós através de Jesus Cristo é por isso que Jesus nos diz que nos tempos do antigo testamento você era considerado um assassino sob o risco de ir para o inferno se tirasse a vida física de alguém no entanto debaixo da graça basta que você chame seu irmão de tolo que tenha preconceito que se recuse a perdoar ou que abrigue qualquer outra forma de ódio para correr o risco de enfrentar o fogo do inferno ver Mateus capítulo 5 versículos 21 e 22 por quê? porque agora somos capazes de viver de acordo com a natureza de Deus através do poder da graça de Deus e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL